Bem-vindos a mais uma Fast Talk da JETV, hoje connosco Elvira Fortunato, licenciada em Engenharia de Materiais, professora catedrática da Faculdade de Ciências e Tecnologia e ainda vice-reitora da Universidade Nova de Lisboa, a vencedora do Prémio Pessoa 2020 pelo projeto Transistor de Papel, desenvolvendo o primeiro ecrã com recurso a materiais que respeitam o ambiente. Agradeço, antes de mais, a sua disponibilidade e começo por lhe perguntar que significado tem para si este prémio. Olha, muito boa tarde, em primeiro lugar, é evidente que o significado é enorme, fiquei muito contente, muito orgulhosa de ver esta área reconhecida e estou duplamente contente pelo seguinte. Em primeiro lugar, é um prémio que distingue a ciência e em particular a engenharia, eu sou engenheira, isso tem um significado especial. E em segundo lugar, reconhece também uma mulher, porque como sabem, as mulheres, mesmo na área da ciência, até há mais três mulheres na ciência, não, o prémio já foi dado também a sete mulheres, eu sou a sétima, se não estou a ele, mas em 34, são sete em 34. E, por outro lado, o facto de ser mulher, e esta semana termos exatamente celebrado o Dia Internacional da Mulher, acho que estamos todas de parabéns e as mulheres, neste caso das mulheres cientistas, estão de parabéns. Já no ano passado foi uma forte candidata ao Prémio Nobel da Física, venceu ainda o Prémio Impacto Horizonte pela criação também do primeiro ecrã transparente com materiais ecossustentáveis, chegou ainda a ser condecorada com o grau de grande oficial da Ordem do Infante Dom Henrique em 2010, pelas suas inovações nesse campo, no campo científico, portanto estas distinções começam a tornar-se também um hábito saudável. É verdade, e ainda bem que é, portanto sou falada pelas boas, por bons motivos. É bem evidente que todos os prémios, qualquer pessoa gosta de ver o seu trabalho reconhecido em qualquer área, é evidente que eu também gosto imenso e acima de tudo, que não só em termos pessoais, mas acima de tudo, que esta área tem sido reconhecida, não só a nível nacional, mas acima de tudo a nível internacional, porque a ciência é global, nós não fazemos ciência em Portugal, qualquer pessoa faz no seu país, mas a ciência é global. Para finalizar, pergunto-lhe quais os projetos futuros na área da investigação científica, professora? Nós temos, não paramos, aliás os laboratórios só funcionam com financiamentos e com projetos científicos, é essa a nossa linha, e continuamos na mesma, a trabalhar na área dos materiais, materiais sustentáveis, em alguns casos até materiais de origem renovável, como é o caso da solulose, nós iniciámos a nível mundial a área da eletrónica de papel, em que podemos usar o papel como um material de eletrónica para a eletrónica descartável, hoje em dia muito também na internet das coisas, em que precisamos de ter etiquetas inteligentes, e também, em cima disso, foi criado um laboratório colaborativo na área da eletrónica de papel, que é coordenado por uma empresa nacional, que é a Imprensa Nacional Casa da Moeda, com a qual nós já tínhamos alguns projetos, e que no fundo, esses laboratórios tentam fazer a ponte entre aquilo que se faz na academia, na universidade, que é o conhecimento, e transformar esse conhecimento em inovação, e transportar para o cidadão, para nós todos que pagamos impostos, para se voltar a investir mais em ciência, porque ainda é pouco, e já agora gostaria também de dizer que a pandemia que vivemos, e o facto de se ter uma vacina num período recorde, mostra a importância de se investir em ciência, e também a importância de se trabalhar em equipa. se não se movimentasse estes cientistas todos, em termos mundiais, a trabalhar em simultâneo para um objetivo comum, não tínhamos chegado a esta maravilhosa vacina, a ter sido feita num período de tempo tão pequenino. É recorde. E a nível individual, o próximo passo é mesmo a conquista do Prémio Nobel da Física? Ouça, eu já uma vez disse, eu não trabalho para prémios, eu trabalho acima de tudo porque gosto muito de trabalhar, gosto muito de fazer aquilo que faço. Não anda, o meu trabalho não é à procura dos prémios, mas é evidente que os prémios são bem-vindos até exatamente para motivar quem vem a seguir, e para mostrar que quem trabalha e quem é persistente e quando perseguimos os nossos sonhos, isso é possível. Muito bem, professora doutora Elvira Fortunato, agradeço mais uma vez a sua presença para esta Fast Talk da JETV. A cientista Elvira Fortunato criou a Eletrónica do Papel, projeto pelo qual foi agora distinguida com o Prémio Pessoa 2020. Muito obrigado também a quem assistiu, poderá acompanhar outros conteúdos na sua JETV.